nesse terceiro vídeo continuando ao processo de cadastramento da tua empresa no portal de compras governamentais hoje eu vou te falar sobre o a solicitação do nível 1 de credenciamento no cicat e acompanha na tela aqui e vamos dar sequência nesse cadastramento esse pré-cadastro então você vai entrar eu vou deixar também no final desse vídeo o link de acesso ao cicat onde você faz esse credenciamento eu vou lá vai digitar www.comprasgovernamentais.gov.br vai na linha de fornecedores cadastro cadastro no cicat aí eu vou aqui ó acesso restrito fornecedor no vídeo anterior eu tinha feito o cadastro eu tinha feito a senha no cicat desse fornecedor agora vou entrar aqui com o login e a senha dele a senha avançar agora eu vou aqui cadastro nível 1 credenciamento já vou deixar o que é esse é o pré-cadastro eu faço isso aqui junto com esse pré-cadastro eu apresento a documentação no cicat antecipando é todo o processo já vou digitar o cnpj da empresa pesquisar ele vai abrir uma tela onde eu preencho todas as informações data de abertura da empresa como é uma empresa recém constituída ela ainda não tem inscrição estadual não saiu nem a estadual e nem a municipal e essa informação eu posso fornecer depois para o cicat que você encontra que você encontra qual é a natureza jurídica da sua empresa qual é a natureza jurídica da sua empresa o ramo oi nesse caso serviço oi a oi oi a vou digitar agora eu digito os quinais secundários dessa empresa Essa informação você consegue no cartão do CNPJ. No caso dessa empresa tem dois quinais secundários, então eu digito os dois. Incluir, já digitei, objetivo social, nesse caso, desse fornecedor. Comércio de produtos de informática. Criado de informática. Capital social. Data da última integralização desse capital social. O endereço. Então. E aí 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 Telefone, e-mail, e-mail da empresa. Ele já aparece aqui, o responsável pela empresa, digita agora o RG dele, o órgão expedidor, data da expedição, e agora eu dou salvar. O pré-cadastro, esse pré-credenciamento, foi salvo. Se eu quiser incluir o outro sócio, eu vou incluir aqui, dirigentes, linha de fornecimento e fornecedor, representantes. Feito isso, você já tem um pré-cadastro, o credenciamento teu no SICAF. Agora, você junta a documentação e apresenta no SICAF. Vai ter lá o prazo deles, dois, três dias úteis, para liberar todo o acesso ao portal. Se não faltar nenhuma documentação, em dois, três dias você já tem acesso ao portal de compras governamentais, antigo Compras Net. E já pode consultar, participar e vender para o governo via Compras Net, Compras Governamentais. Pessoal, muito obrigado e nos acompanhe nos próximos vídeos. Pessoal, muito obrigado e nos acompanhe nos próximos vídeos.